Vamos fazer uma versão do tá tranquilo, tá favorável? Vamos. Eu posso colocar minha roupa de MC? Pode, pode, pode colocar. Dança, gatinho. Dança. Bom, galera, agora é o seguinte. Já estamos aqui, o Jardim Clímax, o Jardim Maristela. Tá todo mundo aqui hoje pra assistir. Olha lá, olha lá. Porque agora nós vamos fazer a nossa versão do clipe, correto? A versão do clipe. Agora, você não costuma gastar muito nos clipes, né? Você dá uma economizada, né? Quanto gasta pra fazer um clipe, mais ou menos? Nós não gastamos tempo de gastar uns 20 mil, 30 mil igual os outros caras, né? Nós gastamos no máximo uns 500 reais. 500 reais. Com vocês, mais uma versão do clipe. Tá tranquilo? Tá favorável? Bora, galera, bora, galera. Vai, solta o som, vai. DJ! Mas gosta assim. Mas tá suado no final de semana. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. Aí, dá uma olhada no cordão. Tá tranquilo. Aí, dá uma olhada nas bandida que tá com nós. Tá favorável? Foca, mas não sou foca. Isso é o dinêpa da quadrilha. Faz o sinal da long lose. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Certo? Tá tranquilo. Tá favorável. Só os vilão. Bem. Bem. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Só os vilão. Vai. Um brindinho pro Zé Calcado. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Vai. Um brindinho pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. Tudo de bom pra você, tá? Deu te abençoe. Deu te abençoe. Parabéns pelo cara que você é. Você merece todo o sucesso do mundo, viu velho? Obrigado, que isso, boa satisfação. Valeu, MC Bin Laden, no Hora do Faro. Beco, Beco, Beco.